Olá alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver acessando essa videoaula. Hoje nós vamos terminar nossa sessão 1, em decorrência da nossa quarentena com relação ao Covid-19. Esse foi o nosso primeiro meio que encontramos de realizar os nossos momentos presenciais de forma online com os alunos. A questão da parte prática, para quem tiver dúvidas, ela será de acordo com a instituição, terá a carga horária das disciplinas ministradas posteriormente, ou seja, depois nós teremos as aulas práticas, quando nós retornarmos às nossas atividades presenciais. Para isso então a gente vai elaborar o novo cronograma de aula prática que vamos divulgar previamente no momento oportuno. Por enquanto a gente vai disponibilizar para vocês essas disciplinas no modo online e depois também alguns conteúdos de atividades valendo os pontos. Bom, vamos começar então nossa aula. Nós estamos aí na unidade 1, introdução ao estudo da cosmetologia dos recipientes cosméticos e perfumes. A sessão 1.3, que são os recipientes cosméticos e perfumes. Lembrando que nós estamos trabalhando com a situação problema. Nossa situação problema se passa numa indústria de cosméticos e ela está contratando recém-formados essa indústria. É uma situação que todos nós, depois de formados, passamos para tentar uma vaga de emprego. E essa contratação é para uma responsabilidade técnica de uma linha de produção. Então, é um cargo bem elevado, assumir a responsabilidade técnica já dessa linha de produção. Nós temos uma aluna que quer, uma recém-formada que quer participar desse processo e ela viu que o processo seletivo é em duas etapas. A primeira etapa é uma avaliação teórica sobre história, conceitos, regulação de cosmetologia, aspectos técnicos da legislação e cosmetologia e excipientes, a qual nós vimos nas aulas anteriores. Vimos como foi a história da cosmetologia, os conceitos que tem nesse setor. E a segunda é uma prova prática que aborda o preparo de perfumes e sua caracterização olfativa. Então, nós vamos trabalhar a aula de hoje, complementando a nossa segunda, nosso segundo encontro, a nossa segunda aula, que foi a questão de abordar o caráter olfativo dos perfumes. A segunda sessão foi sobre isso. Então, a Flávia vai se instruir para essa segunda etapa, uma avaliação prática que vai abordar a fabricação dos perfumes e sua caracterização olfativa. E para essa fase, ela identificou alguns pontos importantes, algumas perguntas que devem ser respondidas com relação a esse tema. Como são classificados os perfumes? Como que ocorre essa classificação? Como é que eu sei que um perfume é mais forte, mais fraco, mais cheiroso, menos cheiroso? Lembrando que o olfato é muito individual. Cada pessoa tem o seu olfato e interfere de acordo com a sua vivência nos perfumes. Algumas pessoas acham alguns perfumes melhores que outros, outros piores que outros. Então, isso também é algo muito pessoal, mas existe uma classificação de perfumes e é o que nós vamos ver. O que é nota de cabeça? Isso já foi perguntado para alguns alunos, porque é um tema que às vezes sai na mídia ou que você lê na internet, o que é nota de cabeça, nota de perfume. Então, nós vamos ver o que é isso. Quais são as outras notas utilizadas nos perfumes? Nossa, professor, perfume é igual música, tem nota musical, então tem nota olfativa? Tem. Então, a maneira como nós classificamos os perfumes também tem variações nas notas. Essas variações são muitas. Até porque os cheiros são infinitos. O que são e como são classificados os produtos perfumantes? A gente vai ver que não é só falando de perfume, o perfume em si, mas os perfumantes, aqueles produtos cosméticos que utilizam perfumes. E como são utilizados os corantes na cosmetologia? Lembrando que o perfume, muitas das vezes, tem o corante misturado ali na formulação para dar uma cor mais agradável. Essa cor no perfume, ela é para deixar o produto um pouco mais próximo daquilo que se quer chegar à pessoa que vai comprar. Então, é um processo de marketing, você colocar a cor característica no seu cosmético. Então, a gente vai estudar um pouquinho desses corantes na cosmetologia. Para começar, a gente vai ver esse quadro aqui, que fala sobre a percepção do odor. E a gente tem a origem das essências e alguns exemplos de essências. A gente tem aí algumas origens como a cítrica, que a gente tem como origem a bergamota, a laranja, o limão, a tangerina. São todos de origem cítricas. Nós temos ervas aromáticas, menta e tomilho, flores, flor de laranjeira, jasmin, lavanda, rosa, tuberosa, yang e yang. Então, tem flores aí com um nome bem difícil de pronunciar. Folhas, nós temos como exemplo patchouli, grãos, ambiente, ambrete, coentro, fava, tonca, petit grain, madeiras, casca de betula, casca de canela, cedo e sândalo, musgos, como musgo de carvalho, raízes, vetiver, resinas, benjoim, galbano, mirra do oriente e opopanax, da abyssinia. E de origem animal, ambercris, civelli e musk. Então, nós temos a origem de essências de vários lugares, até de animais, nós podemos tirar essências. Então, são vários locais da natureza, onde nós podemos obter essas essências. E entrando nas notas. Nota de cabeça, de corpo e de fundo. Então, a percepção do odor do perfume pode ser dividida em três partes principais relacionadas ao olfato. As notas de cabeça, as notas de corpo e as notas de fundo. Então, são essas três notas que nós temos que entender. A primeira delas é as notas de cabeça. É aquela primeira impressão na hora que você sente o perfume. Quando você abre o frasco, aquele primeiro cheiro que você sente, é a nota de cabeça. São importantes na identificação e na classificação familiar do perfume. São notas que transmitem refrescância, que saem imediatamente, que conseguem ser percebidas desde o início. Essas são as essências mais voláteis, como as cítricas de laranja ou limão. Mas, nesse caso, devido à refrescância transmitida, seu aroma tende a durar menos, se comparado a outras essências. As matérias-primas utilizadas para essas notas podem ser naturais ou sintéticas. Olfativamente, apresentam características de ervas, refrescância ou de frutas. Ok? Então, depois das notas de cabeça, nós temos as notas de corpo. A nota de cabeça é aquela que sai primeiro. As notas de corpo são aquelas que duram mais depois que saem. Essas são as mais encontradas e também as mais envolventes e determinam a personalidade da fragrância. Aquilo que você sente, nossa, esse é o perfume tal. Isso é a nota de corpo, ou seja, o corpo do perfume. A de cabeça é a que vem primeiro, depois você sente o corpo do perfume, que é aquilo que mais você vai ter envolvimento. E, à medida que o tempo passa, elas vão se expandindo e se enriquecem. Para essas notas são usadas essências menos voláteis e mais fortes, como as especiarias, cravos, frutas, ervas, flores, as químicas, como os aldeídos e também as amadeiradas. Para perfumes femininos, apresentam características florais e, para os masculinos, características mistas. Olfativamente, apresentam características de jasmim, lírios, flor de laranjeira, madeiras, entre outros. Então, essas são as notas de corpo. E, por último, nós temos as notas de fundo, as responsáveis pela fixação do perfume. Então, são notas que fazem o perfume durar mais ou menos tempo. Para isso, são utilizadas resinas e essências amadeiradas e de origem animal. O sucesso de um perfume está associado, então, ao equilíbrio. Quanto mais harmonizado for as notas de saída de corpo e de fundo, mais tempo será a permanência da fragrância na pele. Olfativamente, apresentam características de madeira, de resinas, de musgos e outros. Então, você tem que pensar o perfume na sua fabricação como um todo e com essas três partes. Cabeça, corpo e fundo. Cabeça também pode ser chamado de saída do perfume. Então, é aquela nota principal. O corpo é como se você tivesse uma parte mais alongada do cheiro. Então, é aquilo que você sente durante o cheiro do perfume. É aquilo que você conhece do perfume. O perfume tal tem esse cheiro. Esse cheiro são as notas de corpo e as notas de fundo, que são aqueles que vão fixar o perfume. Então, essas que fazem o perfume durar mais ou menos, são essas notas de fundo. Então, o todo forma esse perfume. Essas três tipos de notas. Então, quando que é feito esse perfume? Antes de ser fabricado e distribuído, o perfume é feito uma pesquisa de mercado para aprontar o público-alvo a ser atingido. Homens, mulheres, jovens, adultos, idosos. Então, vai se fazer uma busca de quem quer utilizar esse perfume, ou seja, um mercado que está aí em expansão, um tipo de cliente ou um certo tipo de idade que ainda não tem um perfume específico para esse tipo de público e busca-se atingir esse público. E também o estilo de vida para qual a fragrância é mais indicada. Depois dessa parte do processo, é criada a identidade visual e olfativa do perfume, que engloba desde a embalagem até a cor do perfume. Então, feita essa pesquisa de mercado, pelos gostos e preferências, isso aqui a gente não está falando só de pessoas com mais dinheiro. As pessoas também com menos poder aquisitivo, você pode olhar para esse público e criar um perfume dentro do estilo de vida dessas pessoas. Então, a humanidade está aí com as suas diferenças e a sua diversidade. Dentro dessa diversidade, você tem que procurar ali algo que ainda não foi explorado pelas perfumarias. O público que ainda está distante de conseguir isso, ou algum tipo de novidade que está chegando no mercado que pode se tornar associado ao seu perfume. E você pode criar até a embalagem ou a cor do corante utilizado nesse perfume, é algo que vai atingir esse público. Depois, então, de elaborar essa fragrância, ela deve ser testada e deve ser avaliada a aceitação do tal público. Só após a aprovação de todos esses processos, é feita a fabricação em grande escala. Ninguém se arrisca a fabricar algo em grande escala sem antes testar, sem antes mandar uma amostra, sem antes fazer uma festa e buscar pessoas que queiram aquele cheiro, buscar informações o máximo possível para depois colocar em grande escala. Porque você vai ter um gasto muito grande com fornecedores, com material, compra de recipientes, e isso gera um custos enorme. Para depois não ser aceito no mercado é complicado, não dá para dar tiro no escuro. Então, você pode fazer e deve fazer essa pesquisa de mercado para colocar o seu produto em prateleira. Ok? Então tá, o perfume é feito nessas fases. Como eles são classificados? Águas perfumadas, águas de toalete e águas de colônia. Já demos uma dica disso na aula passada, começamos falando do parfum. Todos esses nomes têm uma nomenclatura francesa, né? Mas a gente pode aportuguesar, né? Parfum ou perfume. Tem a maior concentração de essência, de 15% a 35%. É o mais concentrado, mais indicado para usar à noite, devido à grande concentração. Tem preço elevado, sendo que dificilmente é encontrado no Brasil. Não apenas pela razão do alto preço, mas por ser mais indicado para climas frios. Então, à noite, como é mais frio aqui no Brasil, pode-se usar o parfum, né? Mas, como aqui, geralmente até à noite é quente, não são muitos fabricantes que se arriscam a fazer um parfum com 15% a 35% de essência. Que é uma quantidade de essência muito elevada para um perfume. Então, é o máximo que se consegue. E você, com essa quantidade elevada, num clima tropical como o do Brasil, o suor torna o seu odor extremamente intenso. Porque ele se mistura com o suor da pessoa. Então, o perfume, ele vai se misturar ali, vai ficar extremamente forte se for utilizado no dia quente. O E.O. de Parfum, ou Água Perfumada, ou Água de Perfume, tem concentrações menores de 10% a 18% de essência. Olhando aqui, você vê que de 18% de essência, a Água de Perfume pode chegar ao nível do perfume, que tem 15%. Então, a Água de Perfume pode ter ali uma quantidade de perfume, de essência, próximo ao parfum. Tem um aroma forte, ainda que se tenha menos essência, é recomendado o uso moderado. Pode ser usado em pequenas quantidades, durante o dia. E são perfumes mais baratos que os parfum. Mas, ainda, são relativamente caros. A quantidade de essência que você tem na água perfumada, torna o produto ainda caro. Vimos aí, também, na aula passada, que são caros os perfumes, pela quantidade de essência, por causa da dificuldade na extração. Você tem matérias-primas muito delicadas. Quando se fala, por exemplo, de flores. As flores são muito delicadas e com pouquíssimo óleo essencial nas suas pétalas. Então, são processos bem delicados, bem demorados e caros de se realizar. Por isso que essências são caras. E quanto maior a porcentagem de essência, mais caro se torna o perfume. O Eau de Toalete, ou Água de Toalete, tem uma concentração de 5 a 10% de essência. Ela já não é tão forte e menos duradouro. É popular por se apresentar em uma faixa de preço bem mais acessível. Tem climas como o do Brasil, vai se adaptar melhor, visto que esse tipo de concentração não permite que o suor em dias mais quentes cause odor tão intenso. Então, você consegue ter um produto onde o suor não interfere tanto no resultado final do cheiro da pessoa. O Eau de Colôme, ou Água de Colônia, tem uma concentração de 3 a 5% de essência. Tem uma fixação menor e também com menos fragrância. Pode ser usado, além de tudo, em práticas esportivas. Essa água de colônia é bastante comum no Brasil, chamamos aqui de colônia, colônia de perfumes. Tem bastante colônias no Brasil e as pessoas usam, inclusive, para praticar esportes. A ajuda, então, ela pode ser misturada com o suor. E por último, o Eau de Splash, tem até 3% de essência. O Água de Splash é uma água refrescante. Por ter menor concentração e baixa fixação, é indicado para uso pós-banho. Aquela perfuminha que se passa ali antes de dormir, antes do banho, para dar aquele cheiro bem mais suave no corpo. Classificados os perfumes, temos uma classificação hierarquizada em função dos níveis de concentração de essências de forma coerente. Mas as concentrações podem sofrer variações de acordo com o país. Ou seja, um Eau de Parfume pode ter uma concentração maior do que um Eau de Toilette, mas os níveis das concentrações podem não se enquadrar nos que foram listados anteriormente. Lembrando, quanto maior a concentração das essências, mais forte será a fragrância e maior será o tempo de fixação do perfume. A essência é que vai dar essa questão da duração do perfume. Por quanto tempo ele vai ficar no corpo da pessoa. Então, países mais frios que o Brasil podem ter uma classificação diferente. Lá na França, por exemplo, você pode ter perfumes com mais ou menos concentrações e eles darem esses nomes mais... Na hierarquia, a gente tem sempre que o perfume é o mais concentrado. A água de perfume vem depois, a água de toalete vem depois da água de perfume e por último a água de splash. Bom, vamos para as fragrâncias em produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Porque não está só nos perfumes que as fragrâncias são utilizadas. Nós temos também que estão presentes em vários cosméticos. Conforme já comentado em sessões anteriores, fragrâncias são utilizadas não somente para dar novo odor, mas também para neutralizar a presença de algum odor indesejado. Nos cosméticos, a fragrância é fundamental para a aceitação final do produto. Entre os produtos finais dos quais as fragrâncias fazem parte, podemos ter os perfumadores e os perfumados. Então, fragrâncias também estão em vários outros cosméticos que não só os perfumes. Para grâncias em produtos de higiene pessoal, perfumarias e cosméticos, os produtos perfumados apresentam concentração de fragrância baixa e média. Nesse grupo estão os sabonetes, produtos para cabelo, maquiagem, xampus, sabonetes líquidos, entre outros. Como as fragrâncias são compostos oleosos, deve-se tomar cuidado na sua incorporação aos cosméticos. A combinação de substâncias deve ser previamente identificada, as fragrâncias estão presentes em todos os lugares, e vários produtos usam fragrâncias, desde os cosméticos até produtos relacionados à saúde. Algumas fragrâncias, inclusive, alteram as propriedades fisico-químicas, e pode ser necessário algum tipo de correção nas fórmulas. A gente tem aí vários produtos que utilizam, desde desinfetantes de banheiro, amaciantes, sabonetes de roupa, e produtos para cuidados de higiene pessoal. Nós temos aí sabonetes líquidos e xampus, cada um com a sua quantidade de fragrância maior ou menor, dependendo da utilização que vai ser dada àquele produto final. Então, chegamos aí nos corantes e pigmentos. Por definição, o corante é qualquer substância que dá cor a uma superfície. No caso dos cosméticos, essas superfícies seriam cabelos, peles, unhas ou até a própria mucosa. Corantes são divididos em duas categorias, são elas os naturais, os extraídos de frutos e vegetais, e os sintéticos, que, em sua maioria, são substâncias orgânicas cíclicas aromáticas. Lembrando o que é uma substância orgânica cíclica, que tem aquele anel hexano cíclico, uma substância aromática, feitas nessas substâncias. Então, pigmentos. O que são pigmentos? São corantes insolúveis, e geralmente se apresentam sobre a forma de pó. Então, o pigmento geralmente é um tipo de pó. Tem a vantagem de ter maior poder de cobertura, os pigmentos podem ser divididos em inorgânicos, como, por exemplo, os óxidos de ferro, crome, cobre e cromo, metais em pó, como o ferro, cromatos de chumbo e ferro cianetos. E também orgânicos, como, por exemplo, a melanina, caroteno e lacas. Na indústria cosmética, o uso de pigmentos pode ser dividido em quatro categorias. Pigmentos convencionais, pigmentos perolados, pigmentos de mica, não perolados, e pigmentos filers. Vamos ver como são e como funcionam cada um desses pigmentos. Os convencionais, os pigmentos convencionais, tem visualmente alta opacidade e pouca dispersibilidade. Então, eles são bem opacos e não são muito dispersíveis nos locais onde eles caem. Quanto menor a partícula, mais trabalhoso e mais caro será o processo para se ter um melhor resultado visual. Então, vai depender do tamanho da partícula. Lembrando que pigmentos e tamanho de partícula têm uma correlação muito interessante com o nosso sistema imune. Nós ainda vamos falar da pele já na próxima sessão, na próxima aula. Então, imagina aí uma partícula pequena entrando em contato com a sua pele. O seu sistema imune pode reconhecer essa partícula de corante, de pigmento, e te causar uma alergia. Então, os corantes, eles podem ser um fator alergênico para a pele. Pigmentos perolados são sintéticos e têm sido usados em cosméticos há muitos anos. São usados em produtos para banho e shampoo, criando um efeito perolado agradável. Também são usados para corrigir imperfeições da pele. Então, os pigmentos perolados é que dão aquele brilho no shampoo. Quando você pega aquele shampoo branco e ele tem aquele aspecto brilhoso, que parece uma pérola, é por causa do pigmento perolado, ou da base perolada que se mistura ali no shampoo. Se você não coloca aquilo, o shampoo vai ser uma tonalidade fosca, o pigmento vai ser sempre fosco. Então, você coloca o perolado para dar esse efeito de brilho. E você pode utilizar ele em alguns pigmentos como maquiagem para dar aquele brilho no rosto, na pele, para corrigir imperfeições da pele. Então, ele disfarça a pele na hora que você passa ele sobre a pele. Os pigmentos de mica não perolados vão utilizar o mesmo processo dos perolados, porém, com o uso de outros compostos orgânicos. São capazes de gerar novos padrões de cores. Então, eles vão passar pelo processo do perolado, mas com outros compostos, e aí vão gerar algumas tonalidades diferentes, esses pigmentos de mica, com relação aos pigmentos convencionais. eles vão ter uma cor um pouco mais alterada. Por último, os pigmentos filers. Não são utilizados para obter cor ou brilho, mas para melhorar a sensação de toque dos cosméticos. Lembro-me muito da época de farmácia de manipulação que eu utilizava o toque seco. Quando você pega um cosmético e passa na pele e dá aquela sensação de que a sua pele está sequinha, parecendo que passou um talco. Isso é o pigmento filer. Ele vai passar a sua pele e dá a sensação de toque seco, de sedosidade, e vai deixar a sua pele com uma textura mais agradável. Então, ele não serve para obter cor. Ele vai dar essa sensação de suavidade para a pele. Ok? Então, era isso para a gente finalizar essa unidade. Faltavam só esses pontos e voltamos à nossa situação problema. A Flávia, então, agora já sabe das coisas que ela precisa saber para realizar as provas e ela vê uma boa oportunidade de testar seus conhecimentos ao sair para comprar perfumes. Então, ela vai planejar adquirir um perfume para uso diurno, um para uso noturno e também um para usar na academia e deseja que eles sejam mais adequados ao clima tropical da região em que ela reside. Então, ela está aí procurando perfumes para usar nesses ambientes. Agora que ela já sabe como eles são classificados, quais são os tipos de perfume que Flávia compraria para usar à noite? Acho que vocês já conseguem responder, né? Vamos pensando e para o dia? Vocês já sabem de acordo com a essência e a concentração qual seria mais utilizado ou qual você compraria para a noite e para o dia? Ela poderia usar na academia? Também respondemos isso na nossa aula de hoje. Conforme a classificação, os perfumes para usar de uso noturno pode ter uma concentração um pouco maior pelo clima um pouco mais frio que existe à noite aqui no Brasil. Então, nesse caso, a opção poderia ser o perfume de 15% a 35% ou a Eau de Parfume que tem de 10% a 18% de essência que não tem a concentração máxima do perfume mas poderia ser um preço mais acessível. Então, você compra um produto mais barato que também pode ser utilizado à noite. Para o uso de urna, a falava, então, pode optar pelo Eau de Parfume ou água de toalete. Então, ela pode passar tanto a Eau de Parfume ou água de toalete numa concentração de 5% a 10% de essência. E como ela procura um perfume para se adequar ao clima tropical de sua região, o Eau de Toalete seria o mais adequado do que a Eau de Parfume. Como ela mora num clima tropical, o Eau de Toalete para o dia é mais adequado. Para usar em academia, onde ela está sujeito a atividade física, aumento de suor, aumento de calor corporal, uma concentração menor como a água de colônia, o Eau de Colônia, concentração de 3% a 5%, é a essência mais indicada. Ok? Então, aí resolvemos e conseguimos entender. Então, esses eram os assuntos para essa sessão. Infelizmente, pela aula que gravaram, não posso tirar as dúvidas de vocês. Podemos manter o contato pelo AVA. Agradeço a atenção de todos e a gente espera se encontrar na próxima disciplina. Na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. façam os exercícios, acessem o AVA para complemento das notas. Estou acompanhando os alunos que estão acessando e se tiverem dificuldades, eu estou à disposição nas mensagens do AVA. Podem entrar em contato comigo a qualquer momento para retirada de dúvidas. Muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você acessar essa aula. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço, até mais. Uma boa noite. Um abraço,